O fatiador Cura teve uma atualização recente e melhorou ainda mais suas funcionalidades para deixar a experiência de nosso usuário melhor e mais otimizada. Então vamos conferir essas novidades no software Cura 4.11. Salve galera aqui, que eu sou o Duílio. Hoje vou mostrar para vocês como é tranquilo fazer a atualização do novo Cura. A Ultimaker sempre faz atualizações para manter o Cura ainda mais otimizado possível, que trazem funções melhoradas para a gente conseguir configurar com mais facilidade e precisão as nossas peças para fazer as impressões 3D. Mas antes de tudo, manda seu like para ajudar o canal, o seu comentário sobre o conteúdo e mandar mais alguma pergunta ou sua opinião sobre o fatiador Cura e qual versão você mais usa ou gostou de usar até hoje, beleza? Se for novo por aqui, já se inscreva também, pois estou no início do canal e com seu apoio vai me ajudar muito na criação de ótimos conteúdos para ajudar muitas pessoas a aprender muito sobre todo o processo de impressão 3D, pintura de colecionagem e sempre falando muito de cultura geek. Bora para o vídeo. Para quem ainda vai começar na impressão 3D, saiba que além de você comprar sua impressora, montar ela, configurar, comprar os filamentos ou o famoso spray carina ou outro tipo de fixador para sua mesa de vidro, você também vai precisar escolher seu fatiador para preparar suas peças, configurar tamanho, quantidade e mais alguns comandos. Hoje temos muitas opções de fatiadores para fazer isso, como o próprio Cura, o Simplify 3D que é sensacional também, mas é pago e o Cruze Slicer que também é muito bom para você usar. Nesse caso ele é gratuito também. As atualizações do Cura são sempre disponibilizadas pelo site da Ultimaker e você pode baixar para o seu Windows, o Linux e o iOS também. E você também pode ter um cadastro na Ultimaker para poder manter suas configurações salvas para quando você atualizar suas versões, poder continuar com todos os parâmetros que você deixou configurado e salvo no seu Cura. E eu vou usar um arquivo que é o famoso jogo de Tetris, o pessoal disponibilizou no site com o Team Versa as pecinhas para você montar, muito legal, e ela está de graça no site para você baixar, vou deixar na descrição para vocês, beleza? E aí vou mostrar o antes e o depois usando essa nova funcionalidade da atualização e ver se realmente essa nova função vai ajudar a melhorar mais ainda as nossas impressões feitas do Cura. Vou abrir aqui o arquivo, pessoal, vou usar esse primeiro aqui, são as peças de Tetris, né? Muito legal esse modelo. Aqui o tamanho, já aproximei aqui para ficar melhor para vocês verem, aqui eu não vou mexer nada, aqui a aba Top Bottom, só vou mexer em alguns parâmetros aqui, já está no jeito, já está configurado, né? Vou descer até a primeira camada. Agora aqui eu vou mostrar a diferença, essa peça aqui, vou descer ela até a primeira camada aqui e aí vou mostrar para vocês. Subindo aqui devagar, clicando aqui, e vai fazer o desenho aqui, normal, camada por caminha, por linha, chegando aqui, pronto, chegou aqui nessa parte, veja que fica um buraco, ele não está fazendo contínuo, né? Essa é a diferença dessa versão do Cura, para outra versão quando eu atualizar. Aí você veja que quando eu vou deixando aqui, ele vai preenchendo de formas diferentes aqui. Ele passou dessa parte de baixo para a parte de cima, ele não está seguindo certinho. Deixa eu voltar, clicar aqui de novo. Aí ele vai preencher esse lado e, por último, esse lado aqui. É assim que o bico vai desenhar na impressão. Agora eu vou mostrar mais de longe aqui, ó. Então, todas essas quatro peças, ó, elas vão fazer igual, certo? Ó, veja que nesse último ele fez diferente. Ele deixou um espaço. Deixa eu clicar aqui, ó. Primeiro ele fez agora a parte de cima, Depois ele começou no meio, ainda deixou um espaço vazio no meio aqui, ó. E depois ele fechou. Então, veja que ele vai cortando, né? Ele vai pulando a sequência aqui, ó. Então, a atualização nova, e você ativando ela, vai mudar essa forma dela imprimir o top layer, né? Agora aqui no final. Agora aqui é a parte de cima. Ele tá imprimindo diferente das camadas iniciais. Vai preencher toda essa parte pra depois voltar lá no início e preencher de cima pra baixo. Então, aqui nesses aqui ele vai fazer a mesma coisa. Deixa eu dar uma agilizada aqui. Ele vai começar aqui, o bico, né? Aí ele vai fazer toda essa parte de baixo aqui nesse segundo. Tô deixando tudo aqui como ela tá fazendo, pra mostrar melhor. Agora vai e fecha aqui a peça. Você viu que ela tá fechando essa parte aqui em cima. Agora eu vou parar aqui e vou fazer manualmente. Segurando. Clicar aqui de novo. Agora eu vou fazer mais rápido. Então, essas quatro ele vai fazer o mesmo desenho. Pode ser que na última seja diferente, igual na camada inicial, né? A última foi diferente. Aqui foi diferente já. Aqui ele fez de uma forma melhor, na verdade, né? Ele poderia ter feito os quatro assim. E o que que isso pode influenciar? Pode ficar a marca, né? Na última camada da peça, na camada que termina, vai ficar essas marcas do desenho que o bico for fazer. Então, com essa nova atualização, eles colocaram o monotonic pra você ter uma forma diferente de terminar o top layer, né? E começar também com as camadas iniciais. Então, eu vou dar uma agilizada aqui. Então, eu vou dar uma agilizada aqui. Bom, pessoal, terminou o resultado. Vou mostrar pra vocês aqui como ficou, né? Essa camada final. Entrei aqui a parte de baixo também. Tá vendo que... Deixa eu tentar focar direito aqui. Ó, aqui. Tá vendo que fica o desenho, né? Da camada onde o bico faz o desenho. Agora, pessoal, aqui no site da Ultimaker é fácil, né? Pra ir pra outra tela. Depois é só clicar em Download for Free. E aqui as versões que você pode usar, né? Do seu sistema operacional. Você tem o... Pra Windows, né? Tem também pra MacOS. E até pra versão Linux também. Então, percebam que a Ultimaker disponibilizou essas atualizações e esse software pra usar em todos os sistemas operacionais. Então, vai ser tranquilo você poder baixar e usar aí no sistema que você tem no seu computador. Aqui eu adiantei já pra mostrar aqui como é a tela. Aqui você escolhe aonde você vai salvar, né? O programa. E aí você pode criar sua pasta com o nome do programa. E aí em seguida é só você continuar avançando e rapidinho você atualiza. E aqui eu gosto de sempre deixar plegado também o arquivo .obj e esse pra ler os G-Codes, né? E aqui eu já adiantei pra mostrar aqui a tela inicial. Essa aqui já é a nova atualização, né? O programa atualizado. Aqui mostrar algumas funções diferentes que você pode usar, né? Nessa atualização. Se você não quiser ver, você vai clicando em Next. Mas nessa parte aqui, ó, mostra bastante o que eu tava falando no vídeo, ó. Mostrando a vocês. Você veja que aqui na atualização 4.10 fica essas marcas aqui. E com a atualização vai ficar diferente, ó. Fica bem melhor, com a qualidade bem melhor, né? Esse top layer aqui. Agora eu vou adiantar aqui. E a nova versão, você veja que aqui, ó. Aqui tá logado no meu cadastro. Então, é bom que você já fica salvo. Já fica salvo, né? Todas as suas configurações. Eu achei legal aqui eles atualizaram os ícones, ó. Tá bem mais bonito aqui. Atualizou um pouco aqui a tela do software. Então, já vamos mexer logo no parâmetro que eu quero mostrar aqui no vídeo. Por enquanto, se você clicar aqui, ó. Ele ainda não tá instalado aqui. Então, você vai clicar aqui nesse botãozinho que é pra você inserir as novas funcionalidades que você queira usar aí. Tem várias. São muitas pessoas. Você fica até perdido aqui. Mas o objetivo é esse monotonic top bottom order. Ele que vai fazer a diferença dos top layers, né? Que vai mostrar. Que vai otimizar as últimas camadas e as primeiras. Depois que você clicar, ele já aparece aqui do lado. É só fechar essa tela. E aqui você já pode mexer. É só você flegar aqui. E agora pode ver que ele tá fazendo a impressão de uma outra forma. Mas mesmo assim, essa peça, ele ainda tá deixando um buraco. No final, ó. Vou mostrar aqui. Essa primeira peça, ó. Essas duas primeiras peças, tá fazendo de uma forma diferente. Mas essas duas últimas, ele tá seguindo uma sequência melhor. Vamos imprimir e vamos fazer depois a comparação entre as duas impressões aí. Pra ver se, tipo, melhor mesmo ou não mudou muita coisa. Terminei aqui, pessoal. Vou tirar aqui da mesa e vou mostrar pra vocês. Tentar mostrar. Deixa eu ver aqui a iluminação. Essa aqui já é a peça com atualização, né? Do monotonic. Veja que mesmo assim ainda fica algumas marcas, né? Mas, ó. Ele deu uma melhorada, né? Tá mais lisa a camada. Deixa eu tentar mostrar pra vocês melhor aqui. Pra bater a luz e vocês conseguirem imprimir. Ó, essa parte deu umas falhas no começo das camadas. Agora aqui eu vou mostrar a diferença entre as duas. Essa aqui foi a primeira impressão. Eu vejo que ela tem mais marcas, ó. Que o bico de impressão faz. Ele não faz uma forma contínua. Dá até pra ver a marca. Colocando aqui na luz. Tem uns 3, 4 riscos. E essa é a peça nova. Ele também tem uma marca, mas tá mais uniforme, assim, né? Mas eu acho que ainda dá pra melhorar essa qualidade aqui dessa camada. Mas realmente dá pra ver que fica um pouco diferente, ó. Agora sim, né? Agora deu pra ver melhor. Vou mostrar pra vocês mais de perto. Essa peça já com o cor atualizado tá mais brilhante. Vamos dizer assim. Agora aqui as duas peças impressas. Vou tentar mostrar pra vocês de novo aqui. Essas são as primeiras que eu comprimi. Vou mostrar pra vocês aqui como ficou. Deixa eu mostrar mais de perto. Veja que tem várias linhas de marcas, né? Ó, aqui dá pra ver melhor. Deixa eu tentar tirar da luz. Ó, a camada tá até legal, mas dá pra ver que tem umas linhas que ficaram marcadas por eu não ter usado monotônico, né? Então ela fica com mais marcas na peça. Eu acho que dando uma lixada ela pode até sumir, mas se você não quiser mexer, ela vai ficar com esse aspecto. Então dá pra ver que ficou uma impressão legal, mas fica essas marcas. Agora eu vou pegar a peça feita com o cor atualizado. Ó, fica bem nítido, ó. A camada fica bem, até mais brilhosa, né? E as linhas ficam um pouco menos marcadas. Ela fica mais uniforme a camada, né? Fica mais bonita. Pode ver que dá pra ver que tem mais linhas marcando, né? Por causa do bico, onde ele fez o desenho pra terminar a peça. Bom, pessoal, na minha opinião deu uma melhorada sim. Dá pra ver que a diferença ficou visível. Então essa é a diferença que ficou entre as duas peças antes de atualizar e depois de atualizar. Vocês puderam ver que realmente essa nova versão do Cura 4.11 veio com essa nova funcionalidade na aba Top Layer, o Monotonic Top Bottom Order. Muito bacana pra gente poder deixar as camadas iniciais e finais com um aspecto melhor. E o que você achou dessa nova função? Acha que vale a pena atualizar para o Cura 4.11 fazer os seus testes também? E me conta aí no comentário o que você achou do resultado das suas peças e se você fez a atualização também, beleza? Espero que tenha gostado do vídeo e como sempre falo, é muito importante que você deixe seu like para ajudar o canal. Isso faz muita diferença para o nosso crescimento, pessoal. Sempre vou agradecer pelo seu apoio e tentar trazer conteúdos cada vez melhores. Assim o YouTube recomenda para mais pessoas os vídeos e assim eu consigo ajudar muito mais pessoas a conhecer o universo da impressão 3D. Também se inscreva no canal para a gente fortalecer cada dia a mais e me incentivar a postar vídeos que vão ajudar muitos a querer entrar na impressão 3D. Também acompanhar pinturas de peças colecionáveis, acompanhe os outros vídeos do canal onde sempre falo de um assunto diferencial sobre impressão 3D e pintura de colecionável. Confere também minhas redes sociais, geekando arte 3D, onde sempre estou postando tudo o que eu faço por lá. E deixe o sininho ativado para não perder nenhuma novidade, hein? Para a gente tentar concorrer com os canais de podcasts hoje em dia. É uma coisa muito complicada de estar concorrendo com esses canais gigantes de podcasts, né? Espero que o YouTube é melhor também ao Google, para a gente também ter o nosso espaço no canal, fazer um conteúdo para vocês de ótima qualidade. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e... Falou! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti